De volta ao programa Mulher.com, hoje dia 18 de junho, dia nacional da imigração japonesa e no Brasil mora a maior quantidade de japoneses fora do Japão. E pra gente homenagear todos os japoneses e descendentes que vivem no Brasil, hoje Mulher.com especial, a gente já recebeu no quadro Bom Sabor Mamico e agora no cantinho da arte, Letícia Iabico, neta de japoneses legítimos, né Letícia? Eu sou bem brasileira, viu? Seja bem-vinda, viu? Prazer em recebê-la. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Prestando uma homenagem a todos os japoneses e descendentes que nos assistem, né Letícia? O furoshiki é uma técnica milenar japonesa. Isso, e veio na bagagem dos imigrantes. Eu andei vendo muitas fotos do pessoal descendo do caçatomaro e com um monte de trouxinhas assim, nos amarrados, com panos quadrados. Foi registrado, inclusive, pela Folha de São Paulo, né? Dos jornais, fizeram um registro sobre a imigração. Legal. E no primeiro navio que chegou no Brasil, o pessoalzinho descendo do navio, você já percebeu ali, já identificou? É, 1956, é muito legal, né? Muito emocionante. E o furoshiki é uma arte da gente transformar um quadrado, né Letícia? Em diversos usos, a gente pode fazer bolsas, embalagens? Antigamente não tinha loja, né? Hoje a gente fala assim, ah, tô precisando de uma roupinha, né? Eu vou lá pra cidade, né? Tô precisando de alguma coisa, a gente compra tudo pronto. E antigamente não tinha nada disso, as pessoas tinham que se virar com os panos que elas tinham, né? E provavelmente o planeta inteiro utilizava panos quadrados. Legal. E vamos aproveitar aí, contribuir com a preservação do meio ambiente. Hoje várias dicas, a gente vai ensinar cinco usos através do furoshiki. Primeiro vai ser uma bolsa. Depois nós temos uma embalagem pra você deixar aí, de repente, uma latinha, uma marmita, embalagem de vidro. Tem várias dicas aí pra você que está acompanhando o programa Mulher.com. Letícia, então vamos lá. Primeira sugestão, o pessoal quiser aprender uma bolsa. Joia. Pra usar e arrasar. O bacana é você estar sempre andando em suas coisas, suas bolsas, né? Panos quadrados. Aqui um tamanho bastante utilizado é em torno de 70 centímetros quadrados. Um pano quadrado, tá? 70 por 70. Então, recentemente eu fiz compras e é aquela história, né? Ah, esqueci minha bolsa retornável, né? E na realidade até com as sacolas plásticas, né? Faz aquele volume e às vezes a gente tem medo até da sacola arrebentar. Então, eu coloquei ali a mercadoria, até estava em sacolas plásticas. Estão assim da minha compra, né? E eu fiz ali. Peguei ali o pano quadrado, tem um nó aqui em cima. Olha, esquerda em cima, começou. Depois, direita em cima, terminou. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Eu fiz a mesma coisa. Esquerda em cima, X, começou. Direita em cima, X, terminou. O segredinho é o X, tá? Feito isso, você pode estar transportando a sua mercadoria assim, como uma trouxinha, né? Ou, no meu caso, a compra estava bem pesada e bem grande. Eu teria que transportar desta forma. O que que eu fiz? Eu peguei outro furoshiki, outro pano quadrado que eu tinha na minha bolsa e preparei uma faixinha. Tá? Abri. E eu faço isso no checkout mesmo, nos balcões das lojas. O pessoal fica impressionado. Recentemente, passei no mercado, na fila. A mulher de trás fica assim, boca e aberta, né? Eu ando já com os papéis e insufi com o nome da técnica. Falei assim, olha, tem várias aulas, né? Vários vídeos na internet, você pode estar procurando. É furoshiki. Tá? Feita essa faixa, eu passei a faixa por baixo dos nós. Assim. E fiz aqui em cima um amarrado, formando um elo. Tá? Feito isso, eu juntei a parte de baixo e a minha bolsa estava pronta. E eu pude andar ali mais dois, três quarteirões. Deu pra ver? Gostei. Direitinho, Letícia. Tá, eu vou deixar aqui... Nossa primeira sugestão. O nosso mostruário aqui. Aproveitando a ocasião, são técnicas, né? Que, na realidade, estão sendo bastante divulgadas no Japão. E essa amarração, ela é feita para caixas de lenços descartáveis. Tá. E aqui pra nós, o que nós temos à mão, são o papel toalha. Então, eu fiz uma adaptação. Não sei se vocês me falaram. A Neide, lá da maquiagem, vai adorar, hein, Neidoca? Olha lá, esse papelzinho a gente tem lá. É, todo lugar a gente vê aquele monte de papel. Então, solto, né? É bem facinho. Você pega ali um pano quadrado, tamanho de um guardanapo, tá? Num canto, você vai fazer a mesma amarração daquela bolsa. Sempre esquerdo primeiro. Ó, uma trouxinha aqui, ó. Esquerda, começou. Direita, terminou. É bem simples, você pode estar fazendo em caixinhas vazias também. Olha, do outro lado, a mesma coisa. Não é difícil, né, Tati? Fácil, fácil. Ó, do outro lado, a mesma coisa. Ó, esquerda, começou. Direita, terminou. Isso pra ficar bem bonitinho, olha, você dá uma ajeitadinha aqui, no lacinho. Mas o que eu ia falar, parece, né, ele fica um lacinho. É, um lacinho muito bonitinho, tá? E aqui, o interessante no tecido é você poder estar adaptando ao formato do objeto que você está envolvendo. Então, se ele for circular, você também vai poder estar adaptando ao formato, tá? Ó, você vai escondendo mesmo. É bem simples e fica bonitinho. Então, de repente, tem uma festinha, né, aquele papel toalha que você tem e aqui... O pessoal que vai fazer agora a festa junina, a festa julina, ó lá. Ó, ficou bem bacana, né? Dura, e é fácil, né, Antílio? É bem fácil. Gostei, viu? Fica organizado e você pode estar colocando a estampa que você quiser. Hoje tem tantas estampas lindas, né, no mercado. Exatamente, né? Gostei. Queremos aprender mais, Letícia. Já temos aqui o nosso porta, o guardanapo de papel, a nossa bolsa sacola. O que mais? Olha, um senhor chamado José Eustáquio, deve ter assistido o seu programa. Um beijo, José Eustáquio. A gente encontrou numa exposição e ele estava num stand de sustentabilidade. Aí eu vi ali bolsas de furoshiki e falei, nossa, concorrente. E dali a pouco ele vem por trás de mim e me cutuca, falou, sabe o que eu estou usando? Olha, eu estou usando panos de guarda-chuva. E sempre a gente tem aquele guarda-chuva, mas ela em casa que estoura, né, meu amigo? E sai da armação, o vento quebra. Eu andei fazendo algumas oficinas e pergunto ali, quem tem guarda-chuva quebrado em casa? Mais da metade levanta a mão, né? Sempre tem. Agora vocês não precisam jogar guarda-chuva. Eu vou fazer uma bolsa bem rapidinho. Então ele visualizou o quadrado alternando uma ponta, tá? Ele foi pulando ali uma ponta e ele visualizou o quadrado. E aí ele aplicou a técnica do furoshiki. Então vamos ali fazer uma bolsa. Então, no quadrado de tecido você faça um triângulo, tá? Então ele visualizou o triângulo no avesso. Tá, é bem facinho. Neste triângulo que ele visualizou, ele fez dois nós. Um aqui. Sabe que outro dia eu comprei carne e levei furoshiki. E aconteceu aquele acidente, né? Cheguei na cozinha, fui abrir, tinha vazado, né? E de repente com tecidos assim impermeáveis você vai poder estar... Evita dores de cabeça, né? É, pode ter uma bolsa retornava e impermeável. Olha, feito o triângulo na base do tecido, você vai abrir na estampa. Olha, abriu na estampa, tá? E vamos guardar o nó pro lado de dentro. Tá? Feito isso. Ó, já tá pronta a sua bolsa. Você puxa ali. Onde tem um nozinho aparece belo franzido, tá? Então vamos ali colocar a nossa compra. Colocamos a nossa compra. E aqui você vai finalizar dando um nozinho no furoshiki. Esquerda em cima, direita em cima, terminou. Eu deixei aqui aí enfeitadinho pra você ver. Tá? E aqui, se você quiser, você pode estar fazendo um charmezinho aqui. Olha, e a bolsa do furoshiki está pronta aqui. Uma bolsa feita com tecido de guarda-chuva. Tá bom? Gostei. Por aí. Mais dicas, Letícia? Mais dicas, pode. Aqui, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Então tá. Ó, agora vamos fazer uma embalagem pra garrafas, tá? Tá. Então, vocês viram, né? A gente pode estar fazendo, customizando garrafas vazias e utilizando até como vasos. Nesse caso aqui, pode ser um presente. Você centralize a sua garrafa, tá? Esse tecido tem 70 por 70. Tá. De baixo custo. E você pode estar utilizando como um... Eu falo que vamos substituir o papel de presente pelos panos para presentes. Tá? Aqui você faça um triângulo e vai fixar aqui no alto. Você vai fixar uma vez pra você poder trabalhar as outras duas pontas, tá? Feito isso, restam duas pontas, tá? Você vai de baixo pra cima, ó, de baixo pra cima, ajeitando a garrafa, olha, ficou bem bonitinha. E aqui você vai cruzar essas duas pontas. A da direita vai pra esquerda, a da esquerda vem pra direita. Como dois bracinhos. Então, no abraço. Deixa eu ver. Isso. Tá? Feito isso, do outro lado você vai fazer o nó do furoshiki. Aqui, tá? Aqui, vamos lá. Então, novamente. Esquerda, em cima, começou. Direita, em cima, X, terminou. No alto aqui, eu vou terminar, tá? Eu solto, tá? E vou fazer uma alça. Ó, esquerda. Direita. Um tecido aqui, a lilás delicado aqui, eu posso estar guardando as pontinhas. É uma outra dica com o que você pode fazer com os seus nozinhos de furoshiki. Você pode estar improvisando lacinhos. Tá feita aqui uma embalagem, tecidos menores, objetos menores. Você pode estar fazendo embalagens bonitas assim pra presente.